Você tem que se posicionar, sair de cima do muro, declarar seu voto. Isentão. Não é mais Lula, é Haddad! É Bolsonaro! É Haddad! É Bolsonaro! É Haddad! É Bolsonaro! Haddad! É Bolsonaro! Haddad! É Bolsonaro! Eu ia escrever um textão para explicar por que eu não declaro o meu voto. Uma vez que muitos amigos têm me perguntado ou pedido que eu me posicione nas redes sociais. Então eu resolvi gravar este vídeo porque vai ser muito mais chato do que um textão, né? Eu prometo! Já dizia Milor Fernandes, a diferença fundamental entre a direita e a esquerda é que a direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram e a esquerda acredita cegamente em tudo que ela ensina. Milor Fernandes era um crítico de tudo. Ele se considerava um livre atirador. Ele batia tanto na esquerda quanto na direita, ele batia nas religiões, ele, claro, também apanhava de todos os lados, né? Ele entendia que a ideologia era uma bitola muito estreita para orientar o pensamento. E eu, assim, me considero, assim, meio Milor Fernandes. Gosto de me sentir livre, né? Livre dessa polaridade que tomou conta dos debates. Afinal de contas, hoje quem busca uma neutralidade, ele acaba ficando isolado, né? Igual um ateu de um país extremamente religioso. E a moda agora é chamar de isentão. Gozado que as eleições, elas provaram que as propostas de terceira via, elas fracassaram. Os discursos extremados, eles venceram as eleições. E eu tenho, assim, uma certa dificuldade em comprar esses pacotes prontos, né? Quanto da esquerda, quanto da direita. É porque eu gosto da liberdade. Quando eu defendo muitas causas socialistas, eu sou linchado pela direita. E, da mesma forma, a esquerda, às vezes, me trata como um canalha, apenas porque eu discordo dela em alguma questão. Se você quer ser de direita ou quer ser de esquerda, você acaba sendo obrigado a comprar um pacote completo. E eu não quero me sujeitar a isso. Você é obrigado a comprar um dos pacotes, caso contrário, você se torna inimigo dos dois. Então, respondendo a quem acha que todo mundo é obrigado a tomar um partido publicamente, Primeiro, eu não quero associar a minha imagem a nenhum candidato. Eu posso ser um mero desconhecido, mas eu valorizo a minha imagem e existe, a meu ver, uma carga extremamente negativa na figura de muitos políticos. E não tem nenhuma razão de eu agregar isso a mim. Eu não anulei o meu voto. Eu respeito quem faça. Cada um sabe o que faz. No primeiro turno, eu escolhi por afinidade. Já no segundo, a gente vai ter Bolsonaro versus Haddad. Hoje, não é um cenário que a gente gostaria, eu acho que boa parte das pessoas. E como todo brasileiro, eu vou escolher pelo ódio. Quem será que eu odeio mais? Bom, brincadeiras à parte, a verdade é que a gente vai escolher o menos ruim. Eu não estou aqui julgando quem declara o seu voto. Talvez eu faria se tivesse muita convicção, mas eu não tenho. Eu não quero fazer propaganda para esses caras. Simples. Uma coisa é eu escolher um candidato, outra coisa é eu ficar nas redes sociais defendendo ele. Entendeu a diferença? Pensa, alguns eleitores são tão fanáticos que se o candidato deles fizer algo imoral ou que fira a ética, os eleitores correm para as redes sociais para defender os seus políticos dos ataques que eles estão sofrendo por causa daquilo de errado que eles cometeram. Eu não me empresto a esse papel. Então, defender um político corrupto ou sem moral só porque eu sou eleitor dele, então, para mim não dá. Eu posso ser eleitor, mas se eu entendo que ele falou alguma besteira, se ele está errado em algum ponto, eu vou falar. Então, muita gente está votando no Bolsonaro para evitar o PT. E muita gente está votando no PT para evitar o Bolsonaro. Eu acho que cada um tem o ele não que merece. Por isso, eu não faço campanha, nem declaro meu voto, mas, como disse, vou votar, talvez no mesmo candidato que você. Eu gosto de usar as redes sociais para pensar o mundo, para observar a realidade, dar meu parecer. Eu não pretendo ser um apologeta partidário. Eu sou cristão e, como cristão, eu já faço apologia do Evangelho. E todos nós cristãos, em tese, temos essa responsabilidade, embora a maioria não faça, mas eu entendo que falar em defesa da fé é um mandamento bíblico e todo aquele que aceita Cristo é um sacerdote dele. E mesmo que eu fale pouco ou moderadamente, não dá para fugir disso. Isso é uma missão inerente ao discípulo. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que ser defensor das doutrinas cristãs é uma regra, certo? Nos demais assuntos, a coisa é diferente. A gente não é obrigado a se posicionar sobre tudo. Aliás, para quem não sabe, você não precisa dar opinião sobre tudo que acontece no noticiário ou que estão compartilhando nas redes sociais. Com a política é assim, se o eleitor votar em secreto, está tranquilo. A lei até protege ele para fazer isso. Você não é obrigado a dizer para quem você está votando. Nas redes sociais, há quem defenda causas feministas, antirracismo e partidárias, como já foi dito, e por aí vai. Eu respeito e entendo cada uma dessas pessoas. Eu acho que as pessoas estão defendendo o seu grupo, as suas ideias, as suas causas. Todos têm o direito de se posicionar, mas outros têm o direito de permanecer em silêncio. Acho que é uma coisa bem simples. E se eu gosto assim de pensar o mundo, se eu quero pensar o mundo, a política, fazer piada, eu prefiro ser um pensador que olha de fora. Eu não quero estar preso a uma cartilha ideológica, entendeu? Repare seus amigos, tanto de esquerda quanto de direita. Já reparou que todos pensam mais ou menos igual? Se acontece um fato, uma notícia, todo mundo se posiciona, mas você já reparou que alguns deles que você conhece, você já sabe qual vai ser a opinião dele, antes mesmo dele dar a opinião. Isso acontece porque os grupos são como manadas. Parece que tem um cérebro que está ali pensando para todo mundo. E eu me libertei disso. É claro que a gente é sempre movido por outras mentes, isso é normal. Não estou dizendo que eu estou aqui, eu sou totalmente livre da manipulação de outras mentes. Mas eu me esforço e é um exercício que eu faço. É tentar me desvencilhar dessas ideologias e de como elas acabam me manipulando ou fazendo com que eu tenha um tipo de pensamento que não é meu. Eu quero compartilhar uma frase do Lula, elogiando ele pelo que ele falou, mas amanhã eu quero compartilhar uma notícia do Lula dizendo que ele falou besteira. Essa liberdade que você não vê um petista, por exemplo, postando uma fala do Lula quando ele falou algo errado. Você não vê um bolsonarista compartilhando uma canelada do Bolsonaro. Isso acontece porque, como eu já disse, os militantes são escravos daquela ideologia que eles servem. E eu quero essa liberdade para me analisar e criticar tudo. Não é que eu estou satanizando, veja bem, quem declara o seu voto ou quem faz propaganda de alguém, nem quem tem uma ideologia. Como eu já disse, cada um tem a sua missão. Talvez a sua é propagar as ideias do Bolsonaro, talvez a do outro é pregar as ideologias do PT. A minha não é uma coisa nem outra e, por isso, eu me sinto na liberdade de não estar militando em favor de nenhum dos dois lados. Eu, na qualidade de cristão, eu prefiro defender o Evangelho como uma missão. E aqui eu estou falando por mim. Não estou aqui dizendo que quem é militante, por exemplo, ele não é um cristão, um evangelista. Por favor. Eu estou dizendo que eu prefiro não misturar as coisas, pois a militância religiosa, ela acaba que... Assim, ela depende de uma boa imagem, que, a meu ver, pode ser arranhada com a política. Eu posso estar errado, mas eu acho que muita gente me veria com maus olhos se lá na minha foto de perfil no Facebook tivesse um banner do Lula ou do Bolsonaro. E eu quero evitar isso. Certo? Eu gosto de pensar a vida sob o olhar de quem foi moldado pelo Evangelho. A minha visão de mundo, ela não foi moldada por ideologias. As ideologias, para mim, elas são assim como um objeto que eu analiso. Elas não são as fontes daquilo que eu sou, entendeu? Todos nós somos moldados por tudo aquilo que a gente lê, que a gente observa, né? Sejam pensadores de esquerda, de direita, que a gente acaba lendo e tendo contato. Isso acaba nos formando como seres pensantes. Mas eu tento exercitar algo diferente. Qual é o raio-x da esquerda e da direita quando ela passa pelo olhar cristão, né? Eu não consigo fazer isso se eu estiver imerso totalmente no partidarismo. Falando em religião, outra discussão que surgiu nessas eleições, talvez porque os evangélicos estão muito ativos, né? Nem sei se isso é algo positivo. Mas, enfim, não sei porque crente vota no Bolsonaro, cristão não poderia ou não deveria votar no PT. Cara, o cristão pode votar em quem ele quiser. É, não existe candidato perfeito, a gente sempre vai escolher o menos ruim, porque o bom não existe. O que me preocupa não é a questão em quem a pessoa está votando, né? O que me preocupa é quais os princípios estamos defendendo quando abraçamos um candidato. Por isso, eu voto, mas eu não abraço ninguém, né? E aqui, abraçar no sentido de comprar a causa, né? O pacote que vem junto com o candidato. Que imagem o candidato que você abraçou está acrescentando a sua imagem? Na sociedade, você é a imagem e semelhança de Cristo, e aqui eu estou falando para o cristão, ou você é a imagem e semelhança de um político de péssima reputação. Então, isso para mim é algo fundamental. Enfim, eu vou votar num cara desses aí, mas eu quero dizer que eu não sou, assim, idólatra de causas e nomes. Sou um simples eleitor. Cristo, ele é extremamente atraente. Quem conhece Cristo, ele se sente atraído. E a pior coisa que existe é, assim, um crente antipático, né? Como discípulos de Jesus, deveríamos ser atraentes, como Cristo é, né? E aqui não estou falando da mensagem. A mensagem de Cristo, ela é uma mensagem difícil. Quem quer negar a si mesmo e amar o outro, a maioria das pessoas negam essa mensagem. E eu estou falando é de você ser agradável como pessoa. E os militantes políticos, em muitos casos, eles são repulsivos. Tanto faz se é de esquerda ou se é de direita. Eles costumam ser intelectualmente arrogantes, agressivos. E aí eu pergunto, Vocês acham realmente que vão atrair votos para os seus candidatos agindo assim? Muita gente odeia o seu candidato por sua causa. E a sua postura nas redes sociais, talvez, é o que está fazendo crescer a rejeição à sua ideologia e ao seu candidato. Metade dos brasileiros, eles rejeitam Bolsonaro, a outra metade rejeita o PT. Há quem rejeite os dois. E as pessoas querem que eu me una a isso? Não dá, né, cara? Eu acho que é pedir muito. E eu gosto de discutir no campo das ideias. Assim, eu quero contribuir para o meu país, seja votando, que seja com as minhas atitudes. Eu entendo as razões do eleitor do PT. Eu entendo as razões dos eleitores do Bolsonaro. Eu tenho amigos nos dois frontes. Mas eu entendo que a minha missão é outra e eu não quero promover as mentiras desse pessoal que a gente paga para oprimir o povo. Quisera Deus que todos os cristãos militantes de causas políticas, eles militassem com o mesmo vigor quando defendem a fé, a fé cristã. Porque para defender um político, o cara briga, discute, xinga. Eu penso assim que a distância entre o amor para com uma ideologia e a idolatria por ela pode ser mais tênue do que você imagina. Eu prefiro ser chamado de isentão porque ocultei o meu voto eleitoral ou porque não comprei um pacote ideológico. A ser chamado de isentão por fazer vista grossa ao sacerdócio intrínseco a todo crente. Quer seja ignorando a apologética do evangelho, quer seja omitindo uma palavra a alguém, quer seja apoiando opressores em detrimento dos oprimidos.